Hoje eu fiz uma makezinha simplesinha, posso nem chamar de make na verdade, é make, uma make mais natural, digamos assim. Eu coloquei um pouquinho de blush, um pouquinho de corretor, mas deixei a pele mais natural. Fiz um tequinho de nada de contorninho de nariz, uma máscara de cílios, vou tirar aqui o óculos, dá pra ver melhor um pouquinho. Então, quase não coloquei nada de corretivo, essas coisas, e é isso. Coloquei um pouquinho de lip tint e um brilhinho labial. Gostei. E esse cabelinho, meu Deus? Eu quero que cresça logo. Ele tá lindo, eu sei que ele é lindo, mas tô incomodadinha com ele. Ai, quero que cresça. Tô pedindo a Jesus que esse cabelo cresça ligeiro. Pra mim, parece que eu tô incomodada com ele. Mas é isso. Aqui eu acho que eu vou ter que tirar uma pontinha dessa parte aqui, sabe? A parte de cima eu não tô mexendo muito. Mas embaixo eu tive que tirar umas pontinhas pra poder alinhar, porque ele tava... Enfim, vocês lembram do estrago, né? Que eu fui na barbearia. Pra alguém estragar meu cabelo lá. Pois é. Aí eu tô tendo que tirar uns... Fazer uns cortes nele na tesoura, pra poder ele alinhar de novo e crescer com o corte bonito. Porque cortar na tesoura estraga, né? Não tem jeito. Não deixa o cabelo com o fio cortado na lâmina, assim. Fica aquele fio rasgado, digamos assim. Fica feio. E aí, aqui em cima, ó. Ele já cacheou bem. Porque aqui em cima, esse topo aqui todinho, já tirei bastante aquelas pontas que tava com o rasgado da máquina. E cortei de tesoura. Aí agora eu tô fazendo isso aqui atrás e pra frente um pouquinho pra ele acertar o corte. Ainda tô achando aqui muito, sabe? Esse lado tá um pouco maior que esse, eu acho. Aí eu vou ajustar isso aqui também depois. Mas enfim, hoje eu vim mostrar a makezinha. Eu vou mostrar mesmo, faz tempo que eu não apareço aqui, né? Eu fico mais amostrando a receita pra vocês, as coisas. Muito. Mostrar eu um pouquinho também. Bruninho, nós estamos dois de cinza hoje. Falei pra ele, que roupa que você vai? Ele eu vou de cinza. Falei, então eu também vou de cinza. Ah, vamos dois de cinzinha. Os cinza escuros, vocês marcarem. Domingo, quer dizer, sabador. Não, hoje é sábado, né? Sabador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.